E aí pessoal, beleza? Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre troca de lâmpada de iluminação do painel central ou do console central de um Fiat Línea o ano dele é 2010, 2011 por aí, se não me engano também o ponto também serve essa mesma instrução então eu vou mostrar ali como que troca essa luzinha da iluminação dos botões ali do console central então eu vou dar várias dicas ali de como você mesmo pode fazer essa troca então pra quem não me conhece meu nome é Mike eu sou especialista em elétrica automotiva trabalho com reparação automotiva há mais de 10 anos e tenho minha oficina há 8 anos pra quem quiser também atuar nessa área e ter a sua empresa ou quer empreender na área de reparação automotiva eu tenho o link aqui na descrição que é um curso de elétrica automotiva voltado mais pra iniciante pra quem tá começando na área e quer ter o seu negócio e crescer nessa área então vamos agora pro nosso vídeo que é a troca da lâmpada do console central do Línea e aí pessoal, beleza? então a gente tá com esse Fiat Línea aqui então esse aqui é um Línea o ano dele é 2011 e eu vou mostrar o defeito que tá acontecendo nele aqui então eu vou ligar a chave aqui e ligar a luz de posição a primeira estágia então eu vou desligar a luz da câmera pra mostrar então eu vou ligar agora aqui a luz de posição acendeu a luz do painel todo só que aqui esse lado do painel aqui tá escuro esse lado aqui acendeu normal só vou apagar e vou ligar de novo então aqui deu pra ver que esse lado aqui ele tá todo apagado né então eu vou mostrar como que a gente procede pra fazer a substituição então dessa lâmpadazinha aqui do console central mas como eu tava falando aqui então esse lado aqui ele tá acendendo a luz normal aqui do console e esse lado aqui não tá acendendo então o primeiro passo aqui é a gente tirar fora o rádio original né então a gente pode usar esse modelo de ferramenta aqui a gente coloca ele nos furinhos aqui coloca ele ali empurra pra dentro tanto desse lado quanto do outro e quando ela dá o barulhinho de encaixe basta a gente puxar pra fora se a gente não tiver essa ferramenta a gente pode usar também essas ferramentinhas aqui de trava pra colocar ali dentro dá certinho pode usar quatro dessas aqui chave de fenda então também então qualquer ferramenta que consiga enfiar ali dentro pra soltar as travas do lado do rádio então aqui a gente solta ele fora vou desligar a chave aqui então basta tirar o rádio fora aqui eu vou desconectar ele ali atrás aqui eu soltei o plugue da antena aqui basta apertar aqui basta apertar nesse pluguezinho aqui tanto aqui quanto ali esse aqui também basta soltar ele então eu vou soltar os conectores aqui eu já tenho o rádio fora do lugar aqui então aqui eu soltei basta apertar essa travinha aqui e aqui e desse lado aqui ele tem uma travinha desse lado aqui e do outro aqui também basta apertar elas e tá solto o rádio então aqui tô com o rádio fora o que a gente tem que fazer aqui a gente tem que soltar seis parafusos na verdade eu soltei essa essa gaveta aqui porque eu já vou instalar um outro rádio ali mas não é preciso tirar ela aqui ela vai um parafuso aqui e outro ali solta essa gaveta de cima tem mais dois parafusos aqui esse lado aqui embaixo e aqui embaixo tem mais dois aqui e aqui depois na remontagem eu mostro como que faz e precisa soltar essa parte aqui que movimenta que é a circulação de ar interna então soltando ali a gente solta essas travinhas aqui de cima com uma chavezinha de fenda a gente solta ela e aqui ela já sai então aqui embaixo ela tem também as travinhas nesse meu caso aqui ela estava meio solta ela veio de boa então aqui saiu toda a máscara não precisa tirar fora os botões aqui né não precisa arrancar eles fora então fica aquele botão do meio ali e aqui está as luzinhas então aqui o acesso fica bem tranquilo então aqui basta puxar puxei desse lado do outro lado ali também então aproveitando para botar já os dois lados novos lâmpada pinguinha ou 2721 então basta colocar ela no lugar aperta bem então vou colocar o outro aqui aqui então já acendeu eu já indico usar a mesma lâmpada original que é essa pinguinha aqui porque ela vai ela vai ajudar a iluminar melhor aqui o o console né se utilizar LED aqui o LED ele fica muito focado né então ele não distribui para toda a parte da iluminação do botão né então eu gosto eu prefiro que utilizar a lâmpada pinguinho original né ou 2721 é o modelo dela também então aqui eu vou montar ela no lugar eu vou mostrar essa montagem dessa parte de baixo aqui como que ela tem que ficar então aqui eu vou encaixar primeiro então aqui ó então aqui basta apertar bem aqui ó ele vai dar o barulhinho do encaixe ali ó ó então ele dando esse barulhinho do encaixe tanto embaixo quanto em cima aqui já estaria pronto ó basta colocar então o botão ó o botãozinho é só pressionar ele bem no centro aqui ele tá funcionando normal agora aqui a gente vai encaixar a parte da ó essa parte do console menor aqui então eu vou colocar dois parafusos que fixam ele ó ó então ele vai esse parafusinho aqui utilizando então a Torx 25 aqui ó eu aperto ele ele vai travar aqui também ó nessa partezinha plástica ele trava também então aqui basta apertar com a Torx 25 aqui e aqui embaixo ó aqui embaixo eu já deixei ele apontado então aqui eu já apertei os parafusos de baixo né então aqui bastaria a gente colocar de volta essa gaveta aqui e colocar o rádio de volta né mas como eu vou substituir esse rádio aqui colocar colocar um outro DVD um outro modelo aqui então eu não vou mostrar essa parte aqui muito obrigado então por assistirem o vídeo até agora espero que tenham gostado não esqueça de compartilhar com seus amigos também deixar aqui nos comentários suas dúvidas sugestões que eu procuro responder a todo mundo e até a próxima um forte abraço valeu